Rafa, são dois coringas! Como que você veio aparecer aqui? Eu tinha o sonho de conhecer o coringa do canal Amazudinha! Eu achei o seu coringa mais bonito que o meu! Eu posso trocar com você, Rafa? O que você acha? Fica com a Rafa! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha! Eu sou a Mamãe Rocha! E quem é você, menina? Eu sou o Lucas Rocha Dançante! Gente, olha só! Na casa que nós estamos! Na casa da... Maçudinha! Da Maçudinha, galera! Olha a Rafa aqui! Oi, pessoal! A Isadora Índia! Galera, eu tenho certeza que vocês são inscritos no canal da Maçudinha! Mas se vocês não forem, aproveita! E quando terminar esse vídeo aqui, gente, não perca tempo e vai lá no canal da Maçudinha! Tem quantos canais, Rafa? Fala aí pra gente! A gente tem cinco canais! Tem o canal da Maçudinha, Maçudinha Gamer, Família Maçudinha, Isadora Maçudinha... É muito canal! Ah, o Lucas tá falando das placas! As placas, é verdade! Então, gente, se inscreva no canal deles pra aumentar, né? Tem tão pouquinha placa aqui, né, gente? Olha só o que eles prepararam pra gente! Muitas comidinhas gostosas! Ô, Rafa, eu vou voltar aqui sempre! Tem que vir sempre, hein? Pra comer bastante! Eu acho que eu só vou... Eu acho que vai demorar muito pra voltar, né? Porque a gente só vai viajar de novo no tempo! É, porque a gente não mora muito perto, né? Mas sempre que vocês vierem pra cá, tem que passar aqui! Com certeza, Rafa! A gente acompanha o seu canal, a gente é fã, a gente acompanha há bastante tempo! E aí a gente sabe que também tem bastante personagem lá! Tem o Coringa, né? Tem o Zap! Tem o Zap! E tinha coisa! E, ó, quase todos moram lá na floresta, pessoal! Você já conhece a floresta? A floresta, Lucas! Eu vi um Face andando pela ali! Sério, Lucas? Qual Face? O nosso ou o deles? O deles! E eu vi o nosso Coringa! O nosso Coringa? É! Ué, gente, é sério, Rafa? Olha, pode ser que os vilões estejam se encontrando aqui, então! Rafa, você acha que os vilões sempre aparecem nessa floresta? Ou tem dia, hora, assim? Olha, eu acho que nesse horário é provável ter algum lá! Nossa! Eu ouvi um barulho! Rafa, o que você acha de me levar lá, então? Que eu tô curiosa! Não, porque tá finzinho de tarde, eu acho que ele gosta de passar de noite e eles gostam de aparecer por lá! Vamos lá, vamos lá, vamos crianças, vamos lá! Você vai aparecer um bonzinho, né? Tomara, gente! Ai, que emoção! Eu vou na floresta! Vamos lá, gente! Gente, estamos aqui andando pelo condomínio da Rafa, da Massudinha! E olha só o que está na nossa frente, galera! Eu estou encantada, Rafa! Olha isso aqui! Olha a floresta linda! E ela é dentro aqui do condomínio, nesse pedaço, mas depois ela se estende até lá, até aquelas montanhas! Até? Nossa, Rafa! Será que é lá que ficam os personagens, então? Eu acho que eles vêm de lá, porque às vezes a gente passeia por aqui e tá tranquilo! Gente, gente, eu vi uma coisa roxa e verde! Roxa e verde? Será que é uma berinjela, um pé de berinjela? Porque tem plantação, né? Pode ser, ou flores, né? Ou flores! Eu vi assim, ó! Verde, roxo... Nossa, calma, filho! Respira, tem certeza! E vermelho! Qual é a cor? Vermelho! Roxo, verde e vermelho? Não sei, filho! Pode ser morango! Enfim, galera, vamos conhecer aqui essa floresta linda! Vou virar pra vocês! Tem bastante frutas! Pode ser uma fruta, né, morango? Nossa, vamos procurar, então, frutas! Tem roxo, nem verde! É, só tem verde! Vamos ver aqui! Olha só essa mata! Que isso? Ah, é o cara cortando grama! A gente já entra preocupado! Olha, aqui tem cobra! Toma cuidado também! Mentira! A gente já viu cobra aqui! Lucas! Mas acho que ela não é venenosa! Mas é muito grande! Vamos ver aqui! Rafa! Realmente, eu tô vendo uma coisa roxa aqui, Rafa! Ali, maçudinha! Vamos lá ver, galera! Ali! Gente! São dois! São dois! Rafa! É o Coringa! São dois Coringas! Galera! Dois Coringas, galera! Eles estão vindo pra cá! Lucas! Peraí! Eu conheço aquele Coringa que tá ali! O outro! Rafa! É um dos dois! O Coringa é o nosso amigo! E o outro é o do nosso canal, Lucas! Eles se encontraram! Vamos lá! Eles estão vendo a gente! Eles estão vendo a gente! Eles estão vendo! Galera, eu não tô acreditando nisso, gente! Eles estão correndo! Lucas, pega eles, Lucas! Isso, Lucas! Caramba! Ô, gente! O Coringa de vocês, ele é legal? Agora ele é! Antes ele era bem difícil! Ele trollava muito a gente! Mas agora ele amenizou! Eu fiquei sabendo que ele quer ser youtuber, né? Ele é o Luciano! Ai, gente! Ele quer fazer um canal! Eles são muito pesados! Vamos lá! Vamos correr atrás dele! Pega! Vai lá, maçudinha! Corre, crianças! Não vão embora! Volta aqui, Coringa! Pega eles! Nossa! Coringas! Eu não tô acreditando! Coringa! É você mesmo! Você é o meu Coringa! Peraí! Peraí! Deixa eu ver aqui! Nariz sujo! Cabelo! Aqui não tá lavado! Cheiro ruim no braço! Ai, que pedido! Ainda tem chulé! É você mesmo! O que você tá fazendo aqui? Você veio atrapalhar as minhas férias! E ainda trouxe esse Coringa estranho! Não! É claro, família Rocha! Claro, família Rocha! Que sou eu! Você não me conhece! Você sabe muito bem que sou eu! E eu estou sempre onde vocês estão! Mas, Coringa! Como me diz! Como que você veio aparecer aqui? Na casa da família da maçudinha? Eu fiquei sabendo que vocês iam passar as férias! Aqui em Balaro, comparu! E eu segui vocês! E eu venho aqui porque eu sou muito fã! E eu tinha o sonho de conhecer o Coringa do canal da maçudinha! Sério? É meu amigo! É meu amigo que veio me visitar! Nossa! Você sabia que ele quer ser um youtuber? É verdade? Eu quero ser um youtuber! Igual a família Rocha! Igual o canal da maçudinha! Viu, Coringa? Ele pelo menos pensa em ser alguém na vida! Não é você que só fica lá em casa aparecendo e querendo trollar a gente! Ah, família Rocha! Você sempre... Você sempre quer essas suas piadinhas! Coringa! Olha só, Coringa! Eu estou encantada com esse outro Coringa! Olha só, gente! Olha o cabelo desse Coringa! É muito mais verde que o seu! Eu estou encantada com o dois! Olha só! Olha o nariz! O nariz dele parece uma maçã do amor! Olha o seu! Parece até um... Sei lá o quê! Olha, eu acho que o mais bonito dos dois! Não, eu estou achando que... Olha só! Não, você tem razão! Eu sou muito charmosa! Eu confesso que o mais bonito, mas eu sou muito mais! Olha, eu acho que os dois são bonitos! Não, Lucas! Eu sou muito mais bonito! Coringa! Eu sou muito mais bonito! Eu sou muito mais bonito! Eu sou muito mais bonito! Eu ajudo na casa! Eu ajudo até a arrumar, comer, comer... Ah, vou levar esse Coringa pra mim, então! Eu fico aqui no canal da massudinha com uma condição! Qual condição? Tem que ter comida pra mim! Muita comida! Sim! Muita comida! Ih, então não vai ter muita! Aquela geladeira está bem fraquinha! Ah, você tem que cozinhar lá em casa também, né? Ah, eu não sei cozinhar! Já sei! Já sei! O Face! O Face, gente! Cadê o Face? O Coringa falou que viu o Face! O que está por lá? E o Bicho! Gente, eu não estou acreditando! Mas qual Face? Tem outro... Tem dois Faces! Cadê ele? Ele foi pra onde? Ele foi pra onde? Pra onde? Pra cá? Ou pra cá? Pra lá! Pra cá? Vamos lá ver, gente! Galera, o Coringa falou que viu o Face aqui! Vai, filho, vai ver se tem Face aí! Mas aqui é uma floresta que tem um rio, gente! Tá vendo alguma coisa? Não, filho, não vamos entrar aqui, não! Tá muito escuro já! Volta! Volta porque olha aqui, essa floresta não tem fim, gente! Eu não vou entrar aqui, não! Coringa! É muito nervosa, gente! Ainda mais de noite! Coringas, tem certeza que vocês viram o Face? Queram? Eu acho que sim! Um negócio colorido, vermelho, não sei qual cor direita! Não enxergo muito bem! Eu não tenho certeza! Então, olha só, vamos esquecer o Face e eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse Coringa pra minha casa! Tchau, Coringa! Não! Tchau, Rafa! Vou levar pra minha casa! Não! Não, Coringa, me solta! Deixa eu ir com o Mãe! Fica com o Mãe! Vamos! Fica aqui! Fica com a Rafa! Vamos, gente! Olha só! Deixei o Coringa velho lá! Tô com o Coringa novo, filho! Olha só, conheci a casa! Estamos no lucro! Filho! Olha lá, filho! Olha lá, Coringa! Ele tá chorando muito! A Rafa tá tentando consolar ele! Filho, eu tô ficando com peninha dele! Eu comecei a ficar com peninha desde o começo do dia! Coringa, você é bem legal! O seu cabelo é bem verde! Obrigado! O seu nariz é tipo assim, dá vontade de morder, parece uma maçã! Obrigado! Olha isso, gente! Muito charmoso! Mas eu vou ficar com o meu Coringa, tá? Vai ficar? Ele tá lá chorando, coitadinho! Fiquei com pena também! Eu vou lá! Vamos lá! Vamos! Ele é chato! Ele gosta de comer minha comida toda! Ele aparece lá na minha casa! Mas ele é o meu Coringa, né, gente? É o Coringa do canal da Família Rocha, né, filho? Vamos dar notícia pra ele? Vamos lá, então! Ele tá muito triste! Eu fui abandonado! Eu fui abandonado! Ninguém me quer! Ninguém me... Calma aí, com licença! Ninguém me quer! Ninguém me quer! Com licença! Ninguém me quer! Ei, Coringa! Ô! Ô! Coringa! Vocês voltaram! Coringa, é o seguinte... É, a gente tava indo lá com outro Coringa melhor que você, mas... A gente decidiu ficar com você porque você é o nosso Coringa! Então... Eu sou o melhor! Então a gente vai ficar com você, tá? Mas vambora logo, antes que eu mudo de ideia! Já vamos! Tchau, Rafa! Tchau, Massudinha! Tchau, Zadorinha! Tchau, Coringa! Tchau, meu amigo! Você é da sua visita! Vambora! Vambora, gente! Olha, eu vou ficar com esse Coringa aqui mesmo, porque aquele outro é muito grande! Eu acho que ele vai dar mais trabalho do que esse aqui! Então, ó... Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo! Se vocês gostaram, deixa seu like! No cabelo da cara, Coringa! Ó, eu tô começando a pensar e não vai lá pegar o outro, Coringa! Continuou! Ah, eu espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito! Deixar muito like, se inscreva, galera! Se inscreva pra gente chegar a um milhão de inscritos! Um super beijo e até o próximo vídeo! Até! Até! Eu tô da fama e da rocha! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora, vambora!